Para, quieta Ué, tu não queria? É assim que tu fica pra mamãe Calma, quieta É assim que você faz com ela? Calma, mateira Água, por favor Ela quer água? Dá água pra ela, corre A brincadeira já acabou? Não Mamãe, mamãe Acho que tu vai ficar louca Com essa bebê toda hora falando Que gostoso Mamãe, mamãe Eu arranjei uma boneca Pra te cansar, Valentina Para, quieta Água, por favor Assinando a neném Cacucá vai pegar Estou com fome De novo? Babai, babai Oh, novinha Eu quero te ver contente Não abandona Não abandona Ai, ai, ai Estou gravando Ouvindo lá Ouvindo lá da nai Oh, naiii Oh, yeah Oh, yeah Yeah, 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 yeah Ouvindo lá da nai Ouvindo lá da nai Ouvindo lá da nai Ouvindo lá da nai e aí a gente e aí e aí a eleição aqui no programa do meu mundo Rafael, né, com a graça não, já fez, desculpa, eu vou fazer aqui com a graça agora, eu vou chegar, a menina tá na festa, em qualquer lugar, o cara vai segurar pela cintura, vai puxar ela pela cintura, né, que vai acontecer assim vai chegar lá, pega o menininho é, não é, empurra, né, vamos fazer devagar aqui, graça, vai ensinar tá vendo, meu amigo, presta atenção que a gente se mexe aí na bala, olha aí chorei de emoção, né, vamos devagar agora, devagar segura aqui primeiro que você tem que fazer é jogar o corpo longe já pesa aqui, pra eu não conseguir erguer, daí ela vai bloquear, ou coloca o dedo nos meus olhos furando ou coloca o dedo direto no nariz quando ela coloca o dedo tá vendo, só ela batia no dedo, né e ele vai lançar uma dor, né hoje aqui no centro de Guarapari nós estamos aqui no calçadão da areia preta e vou mostrar pra você essa beleza de praia essa beleza de Guarapari mas, nós vamos mostrar pra você um buraco que tem aqui que tá trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam que acabam tropeçando e caindo aqui, por quê? esse buraco é uma tristeza porque olha só a quina que tem aqui ó, a pessoa vem olhando pro mar bate o pé aqui e acaba tropeçando e tá é, acaba com a imagem de Guarapari a cidade tão bonita como Guarapari e você vê aí né, esse descanso sai, sai, sai sai que é sua Brasil é, acaba com a imagem de Guarapari e vai, acaba com a imagem de Guarapari e vai, acaba com a imagem de Guarapari Ah 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 Obrigado.